Ninguém sabia que ia ser fácil Nós sabíamos que a ruptura da velha política Tinha um preço Tentaram matar ele Tentam desgastar a imprensa maldosa Só publica falta negativa Mas nós, nós, sim, somos o Supremo O povo é o Supremo Para onde foi gasto o dinheiro Que deveria ser usado para UTIs Para respiradores Nós precisamos, sim, continuar a ruptura da velha política E para isso, nós, povo, temos, sim, que não manifestarmos Eu já tenho o meu voto para 2022 Quem é? Quem é? Vamos, sim, ajudar a reeleição do nosso presidente Especial! Música Legenda Adriana Zanotto